Então a gente vai de novo, aproveita aqui vocês Em nome de todos os que pensem que vai chamando a Pantana Quem é? É a população, porque a gente acaba representando a população também, né? Chamando, mãe Pede, por favor Chamando, mãe Oi, ó Oi Chamando, mãe, ó Mãinha Chamando aqui, ó Ela ia vai já Mãe Ô, mãe Chamando ali, ó Dona Marlene ali, ó Mãinha Dona Marlene, chamando a senhora Dona Marlene Mãinha Pera aí, Dona Marlene Mãinha Ô, mãe Dona Marlene, deixa eu chamar a senhora, Marlene Levanta Levanta, ó Vem, vem A senhora tem que ficar nessa batida aí de sempre aí, ó Na mermice, rapaz Aí dá uma só Viu Eu vou ficar numa caceta, porra Uma caceta Calma Eu vou ficar na mermice Calma 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 Calma, você tem que pegar a visão das paradas, porra Tem visão Tem visão Tem visão Tem visão Tem visão de águia, ó Visão de águia É Viu? Vão de águia Eu vou lhe dar visão de águia Ô, mãe, tá de boa? Eu vou dar uma passeada Eu vou sair que eu vou ver meus soldados como é que tá Nas paradas Tá ligado? Eu não devo nada Não dependo da senhora Não dependo mais de ninguém Eu vivo no que é meu e a casa é minha A senhora tem que procurar o da senhora, porra Tá entendendo? Pra senhora Zezé de Camargo E seu Loiciano Se saia Boa tarde Boa tarde Boa tarde Ignorante Porra Aqui, ó Vou falar só um negócio pra ser aqui, ó Dezenove Nunca fui vinte Então, ó Quer se acalmar? Me contrata Baby You're home And we Long day We're home To frame To balance And we You don't want it Hold You're time To fell To fell To fell To night Or For To matter Me Free Baby You're home And we Oh Me They Know To To Pedal Fe Right Of You're I Oh To Time And we Don't We To Night We For To Night On Nissem Será? Tá dizendo isso pra mim? É, mãe? Não, eu tô dizendo pra você usar de obrar Então eu vou cantar uma música nova Corpo de aipi e perninha de sabiá Como é que tá? Como é que tá? O corpinho de aipi a perninha de sabiá Ai, como é que tá? Joga, joga Como é que tá? Joga Ai Perninha de sabiá eu não empresto dinheiro a juro pra tá me chamando de agiota, não só agiota tá, tchau e obrigado que eu vou ali ver meus meninos